Estamos com ele, meus amigos, André Fernandes, deputado de direita, aliado de Bolsonaro, mandando um recado para o presidente da Câmara, para o Arthur Lira, bora? Outro deputado que sobe a essa tribuna para falar, para debater. Ele poderia se exaurir falando exatamente desses assuntos, caso a forma com que tivesse sido tratado, caso a forma que fosse tratado o andar da casa, das sessões, das reuniões fosse um pouco diferente. Agora, presidente Lira, é muito ruim estar aqui presente numa sessão onde o senhor, eu vou chamar de deputado Lira, deputado Lira, desrespeita várias e várias vezes os seus pares e não subordinados, não funcionários, não escravos, porque é o que parece às vezes, quando a gente está aqui madrugada adentro, votando algo que ninguém sabe o que é que vai ser votado, com exceção, obviamente, do presidente da casa e de algum grupo, mas ninguém aqui pode ser tratado dessa maneira. Então, deputado Lira, é muito ruim esse desrespeito para com seus pares. O deputado, sargento Gonçalves, faz uma explanação que todos os deputados estão fazendo, seja de direita, seja de esquerda, seja do PL, seja do PT, e ouvir como resposta, é, porque você é um iniciante, é um principiante. Me dói isso, me dói. Porque quando eu me candidatei, eu não sabia que no meu primeiro ano eu tinha que ser diminuído. Eu não sabia e eu não assinei nenhum acordo que no meu primeiro ano eu tinha que ser desrespeitado. Eu não assinei nenhum contrato que no primeiro ano eu seria menor do que ninguém. Me dói ver que um presidente chega e diz, eu vou cortar a sua palavra, eu vou cessear a sua palavra, porque você não está seguindo o regimento interno. Olha quem fala! Meu Deus! Aqui é comum, e eu volto a repetir, será que não pesa na consciência? Será que não pesa na consciência? Quando a sessão aqui, o plenário está um pouco confuso, chega, tratora, corta a fala, censura deputado, ignora requerimento, diz que chamou sem ter chamado, é muito vergonhoso. E pior, não pesa na consciência de saber que pra ter paz tem que privar os comentários de suas redes sociais? Porque 99,9% são comentários negativos? Meu Deus, será que é o deputado André Fernandes que está errado? Boa! Será que é só o deputado Marcel Van Hatten? É, não é o Brasil! Caso contrário, bastava bloquear o deputado André, o deputado Marcel, o deputado Gilberto e outros que aqui estão, mas... Falou tudo, né, rapaziada? Não! Tem que bloquear os comentários, porque o Brasil acompanha, porque o Brasil está vendo, porque a casa não está sendo respeitada, não está sendo respeitada. Eu fico aqui pensando, por que é que os deputados do PT, que ontem de madrugada estavam aqui batendo na forma como estão sendo conduzidos os trabalhos, também não falam a mesma coisa hoje? É medo? Vão perder o quê? Que negocia dessa que está em jogo? Eu reclamei ontem, reclamei antes de ontem, reclamo hoje, eu não me preocupo com quem está presidindo, o recado é claro, qual é a mensagem que a Câmara dos Deputados está passando para o Brasil? E agora eu vou ser punido porque eu estou falando isso? Agora eu vou ser perseguido porque eu estou falando isso? Já saiu matéria que deputados que estavam aqui chamando ladrão, de ladrão, vão ser punidos? Isso é um absurdo, né? Eles têm imunidade parlamentar, pô. É apontando para deputado e fazendo assim. Mas, meu Deus do céu, eu não posso chamar um bandido de bandido. Mas pode um deputado da esquerda encochar uma mulher, assediar uma mulher, dar tapa na cara, cuspir na cara? Eles podem tudo? Aplaudido. E é verdade, teve um que encochou lá, a gente trouxe a notícia aqui. Quando a gente está aqui em madrugada adentro, agora eu vou ser perseguido porque eu estou falando isso? Já saiu matéria que deputados que estavam aqui chamando ladrão, de ladrão, vão ser punidos? E com ameaça? O tempo todo com ameaça? É apontando para deputado e fazendo assim? Mas, meu Deus do céu, eu não posso chamar um bandido de bandido. Mas pode um deputado da esquerda encochar uma mulher, assediar uma mulher, dar tapa na cara, cuspir na cara? Eles podem tudo? Foda, né? Me revolta. E que bom que eu estou falando aqui pelo tempo de liderança, porque talvez meu tempo já tivesse sido cortado. E não importa se estou seguindo o regimento ou não, ia ser cortado porque ia encontrar alguma brecha. Aliás, há muito tempo o nosso regimento, do qual todos nós estudamos, para sermos deputados, não é seguido. Não é seguido. Quando se faz uma questão de ordem, um deputado, seja da base, seja da oposição, na sua grande maioria já vai elaborar sua questão de ordem e fala com o microfone se tremendo. Se tremendo. Porque pode vir uma resposta avassaladora, com lagração, tirando onda. É sorrisinho na cara. Chama de principiante, iniciante, que não sabe nada, que precisa ler. Aí os deputados ficam lá acuados. E eu fico pensando, meu Deus do céu, que papel é esse? Onde o presidente, ao invés de ser respeitado por todos, coloca medo em todo mundo. E eu votei no senhor, presidente Líder. Eu votei. O deputado Marcel, que é uma ótima opção, também foi candidato. Eu votei no senhor. Olha lá, hein. A base votou no senhor. A oposição votou no senhor. O PL votou. Mas se a candidatura fosse hoje, a realidade seria outra. Se fosse hoje, hoje a votação, a realidade seria outra. E eu me pergunto, não pesa na consciência? Não pesa na consciência? É porque não pode ser mais eleito? É porque não é mais candidato? Eu gostava demais do Lira candidato. Eu gostava demais. O Lira que atendia os deputados na sua casa. Que não tratorava. E que não chamava o iniciante. Iniciante. Pelo contrário, dava os parabéns. Parabéns. Você está começando agora. Você precisa... Se você precisar, conte comigo. Você tem meu respeito. Eu me lembro quando eu cheguei e eu fui iniciante um dia. Mas não. Trata um deputado dessa maneira. Meu Deus do céu. Eu fico pensando se um deputado, de forma pública, é tratado desse jeito. Como é que não é tratado, então, alguém em particular? Se numa sessão, onde o Brasil todo vê, um deputado é tratado dessa maneira. Imagina num corredor. Imagina num quarto, numa sala de reuniões. Isso é absurdo, senhores. É absurdo. E saiba, presidente, que eu estou falando aqui, provavelmente eu vou pagar o pato. Estou até preparado para isso. Aliás, eu fui eleito para combater o sistema mesmo e não para compactuar com ele. Agora, saiba do que eu estou falando aqui. Tem vários. Que até para aplaudir, seja lá o que for, tem medo. Mas nas reuniões, no privado, nas suas costas, presidente. Veja isso como um alerta. Veja isso como um alerta. Daqui a pouco tem eleições. Tem os deputados que estão batendo no seu ombro, nas suas costinhas, dizendo, estamos juntos, estamos juntos. Por trás fica dizendo, está tratorando, está tratorando o Regimento Interno do Lira. É a pauta Kinder Ovo. E é verdade. Agora, se eu não puder mais dizer que é uma pauta Kinder Ovo, porque duas horas atrás não existia relatório e foi surpreso para todo mundo, o que é que eu posso falar? Você é punido porque eu estou falando o que fui eleito para falar? É um absurdo. E eu deixo aqui registrada a minha manifestação. Em solidariedade aos deputados que foram censurados, achincalhados e em protesta da forma como V. Exª está tratando todos os deputados. Boa, não. Boa. Desceu a lenha, senhoras e senhores. Deixe a sua nota de 0 a 10 para o deputado André Fernandes. Foi para cima do Arthur Lira, né? Não poupou palavras. Falou tudo que o povo brasileiro gostaria de ter dito na cara ali. Isso se mostra um homem de fibra, né? O que tem para falar, falar de frente, olhando no olho. Foi uma bela atitude do André Fernandes aqui, concordam? E uma forma de você se blindar do governo Lula é de você ganhar mais. ganhar muito dinheiro na internet de uma forma honesta, rápida e segura. Sem conversinha fiada, meu amigo. Sem apelo emocional, sem enrolação. Meu amigo, quando a gente fala em ganhar uma grana na internet, eu estou falando de ganhar dinheiro mesmo, hein? De verdade, aqui na internet tem duas opções principais. Uma é você vendendo algo. Vendendo algum produto ou algum serviço. E a outra é criando conteúdo e sendo pago para você postar vídeo. Essas são as duas principais e pronto, acabou. Nada de criar conteúdo, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter te pagam para você postar vídeo. Mas se você for pelo outro caminho, pelo caminho da venda, tem a barreira de entrada, a barreira dos anúncios que é muito complicada. Você precisa de um alto investimento em anúncios para você conseguir encontrar um produto que te dê retorno sobre a grana que você está investindo. O que o pessoal fala por aí de você começar com apenas R$6,00 por dia em anúncio, como falam por aí, é muito papo furado. Na boa, na real, o investimento de verdade para você entrar nesse jogo de anúncio é de pelo menos R$4.000 por baixo para você conseguir validar uma campanha, para você conseguir validar um criativo. Olha, eu curto pra caramba agregar valor na vida das pessoas. É algo que eu faço todos os dias aqui no canal, falando sobre política. Estou agregando valor para a audiência aqui, para a galera do canal, quando eu trago as notícias aqui, informando, trazendo a verdade e sendo sincero, dando uma opinião sincera aqui no canal. E eu trabalho com conteúdo digital. Eu trabalho com criação de conteúdo. Tanto com a produção de conteúdo, quanto fazendo anúncio na boa, meu querido. R$6,00 por dia, como falam por aí, não dá nem para começar quando se trata de validar um produto que realmente traga retorno financeiro. E aí que entra a sacada de você começar fazendo conteúdo sem precisar narrar, sem precisar aparecer. Você criar vídeos e ganhar muita grana do YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, se tornar parceiro dessas plataformas, receber delas em dólar. Elas fazem transferência internacional direto para a tua conta. Olha só os resultados que eu estou tendo em um dos meus perfis e que você também pode ter seguindo essa metodologia. Olha só, esse é o resultado que eu estou tendo em um dos meus perfis monetizados. R$1.194. Para você ver que é ao vivo, eu vou dar um F5 na tela. Vai carregar de novo. Você pode ver que são resultados reais. R$1.194. Olha aqui. Todo dia, deixa eu clicar aqui para você ver. Todo dia ele fatura. Um dia R$5,00, outro dia R$11,00. Às vezes R$36,00, quando bate picos, R$15,00. E vai vindo e me dá um total de R$1.194. Maravilhoso, né meus queridos? E o melhor, esse perfil eu faço com inteligência artificial. Sem aparecer, sem narrar. Praticamente no piloto automático. Simplesmente programando. Que é o modelo de negócio que eu estou oferecendo para você. Para você copiar e colar essa estrutura que eu estou utilizando e que está me gerando esses resultados e que pode gerar resultados iguais ou até melhores para você. Então olha só. Se a gente for pegar a calculadora, o dólar está R$4,91. R$1.194, a gente já tem faturado nesse perfil R$5.866. Olha o tamanho da oportunidade que está diante da tua frente. A gente tem faturado em apenas um perfil R$5.866. Incrível, né? Você está visualizando o tamanho dessa oportunidade. Olha só. Você lembra que eu te falei que YouTube, Facebook, TikTok e Twitter pagam? É aqui que está a jogada que entra em escala. Isso que eu ensino no meu treinamento. Você monetizar quatro fontes de renda. Você crescer em escala. Você ter a possibilidade de fazer esse resultado que está tendo em um perfil aqui. R$5.866,00 vezes quatro, meu querido. É essa a minha proposta para você crescer em escala. É isso que eu ensino no meu treinamento. E olha só. Eu sou muito sincero com você. Eu sou muito papo reto. Eu quero te vender o meu treinamento, sim. E ele está num custo-benefício muito bom. Ninguém ensina na internet o que eu ensino pelo preço que eu ensino. O tanto de conhecimento que tem ali, a hora que você entrar nesse treinamento, você vai se surpreender, meu. Mas olha só. O jogo escalar vezes quatro, né? E chegar num faturamento desse aqui, ó. Você tem possibilidade de fazer... De 17 aqui deu 23 mil reais. Eu já fiz projeções que deram 17 mil reais. Tem gente que vê meus vídeos antigos. Eu vou fazendo essa projeção vídeo a vídeo, porque os ganhos também vão oscilando. Às vezes diminui, às vezes abaixo. O que acontece? Cada perfil, cada rede social te paga cada mil visualizações. E o melhor desse modelo de negócio é que não tem limite de ganhos. Quanto mais visualizações você fizer em um vídeo, mais dinheiro você recebe. Eu estou te propondo aqui, você entrar num modelo de negócios, você aprender a fazer uma estrutura e criar quatro novas fontes de renda pra você em dólar. Você está disposto a fazer isso? Sabe o que você precisa pra fazer isso? Primeiro, eu não sei se ele diz que está vagabundo preguiçoso. Primeira coisa, se você tem uma mentalidade proativa, e não importa a sua idade, não importa se você tem 14 anos de idade ou se você tem 78 anos de idade, você só não precisa ter a mentalidade esquerdista. Pronto. Não tendo a mentalidade esquerdista, tendo a mentalidade proativa de alguém que faz acontecer, você só precisa entrar na minha página. Segunda coisa, você precisa de um computador ou um celular, acesso à internet e se dedicar. Você vai ter uma curva de aprendizado, você termina o meu curso em uma semana e meia, se dedicando ali meia horinha por dia pra assistir uma aulinha, assistir e aplicar, assistir e aplicar. E depois que você aplicar o passo a passo do que eu vou te ensinar ali, você copiar e colar a minha estrutura, você escolhe o nicho e inevitavelmente você vai estar faturando seus primeiros 100 dólares, 200 dólares e você vai estar escalando isso aqui porque é um método validado que funciona pra mim e funciona pra todos os meus perfis. Se você não é esquerdista, se você não é vagabundo, não tem porquê não entrar na maior oportunidade do mercado que está diante da tua frente agora com um cara que está aqui na sua frente, honesto, de direita, sincero, que está te batendo a real aqui. É o único modelo de negócios na internet em que você não corre riscos, em que você não tem que investir na empresa, não tem que investir em funcionário, não tem que investir em anúncio pra testar, que só você vai ter um investimento baixo, muito baixo, pra fazer meu treinamento. O único investimento que você vai ter. E se dedicar meia horinha por dia. É só isso que você precisa, meu querido. Você quer mudar de vida? Eu estou te dando a chave pra você mudar de vida, não depender de desgoverno nenhum. A oportunidade que você tem de fazer salários de médicos, de juízes, salários maiores do que qualquer um, qualquer emprego CLT no mercado. Você quer entrar pra essa parada? Você quer entrar com alguém que tem resultado, que está aqui na tua frente? Você precisa ser proativo. Você precisa tomar uma decisão. A decisão é clicar no link, ir lá na minha página, preencher os dados e ter a atitude. Botar na tua cabeça que você vai fazer virar. E aí a gente vai junto. Eu vou te dar a mão e a gente vai junto e vai fazer virar os teus perfis. E daqui uns dois, três meses, você vai precisar trabalhar. Você tem que se dedicar. Nada é de graça, irmão. Você tem que se dedicar. Eu estou falando papo reto pra você. Mas daqui dois, três meses, você criou quatro fontes de rendas te rentabilizando com a moeda mais forte do mundo, que é o dólar. E não baixou de 4,90 em um ano de governo Lula. Entra pra essa parada. Clica no primeiro link do comentário fixado e eu te vejo do outro lado. Não seja um esquerdista vagabundo. Bora!